O meu cliente fala que o meu cachorro não precisa de hidratação, o meu cachorro não necessita de hidratação porque o pelo dele é pelo de cachorro e cachorro não precisa de hidratação, o cachorro precisa sim fazer hidratação no pelo, por que o cachorro precisa fazer hidratação no pelo? Porque o pelo do cachorro é exatamente igual, a estrutura do pelo do cachorro é exatamente igual a nossa estrutura do nosso fio, o fio, o pelo do cachorro, o fio, a estrutura do fio, ele é formado de córtex, medula e cutícula, se você for olhar a estrutura do cabelo do humano, ele também é formado de córtex, medula e cutícula, Então é por isso que o cabelo do cachorrinho necessita e precisa da hidratação, necessita e precisa fazer a hidratação semanal, gente, é semanal, né? Nós trabalhamos com um tipo de pacote lá no PET, se chama cronograma capilar PET, então o pelo do cachorro precisa de hidratação, nutrição e reconstrução.